Aí galera, vou mostrar aqui a maquininha pra fazer um pó do alevino Pra dar uma comidinha pros peixes Já que o pó é muito caro Nós vamos ver a ração, ó A raçãozinha 32% Aí ó, maquininha do Paulista Vou até gravar pra ver como é que é lá Opa, tá filmando, ó, peraí Já tô filmando Vamos colocar aqui, ó Liga lá, liga lá Mete a ração agora, ó Liga lá Eu vou ser um pouco Liga lá Liga lá Vê como é que é!? Elveio E E Que É Dois toques, né? Olha o barueiro, vamos lá. Então é caro pra caramba o pó de alivino? 200 pau de saco de ração?